Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Para mim é sempre uma honra poder falar do amor de Deus. Para mim é sempre uma honra falar sobre o amor de Deus. E poder falar um pouco daquele que transformou a minha vida e ainda continua. E falar sobre o que transformou a minha vida e ainda está fazendo. E nada é mais precioso do que isso. E nada é mais precioso do que isso. Eu tenho certeza que essa noite Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que hoje em dia Deus vai falar com você. Nós vamos falar de algo que todo mundo aqui tem. We are going to speak about something that everyone here has. Todo mundo. Se você não tiver, um dia você vai ter. If you don't have today, one day you will. Mas antes de entrarmos na palavra, feche os seus olhos. But before we start the word, I want to invite you to close your eyes. Eu quero que você, mesmo onde você está, eu quero que você olhe pelo seu irmão. E peça para que Deus fale com ele. I want that wherever you are, I want you to pray for the brother that's sitting next to you. And that you ask God that he will speak to him. Peça para que Deus fale com ele da mesma forma que você quer que ele fale contigo. Ask God to speak to your brother in the same way that you want him to speak to you. Pai querido e santo, estamos aqui reunidos na tua presença, Pai, como corpo. Nós te adoramos, ó Pai, nós te exaltamos e bem dizemos o teu nome. Porque nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é soberano e que não há outro além de ti. Nós reconhecemos, Senhor, que a tua misericórdia, a tua misericórdia, a tua graça nos alcançou. E por isso nós estamos aqui nessa noite, ó Pai. Para te render glórias, para te render, Senhor, graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, eu te peço, Senhor, olhe por nós, ó Pai. Olhe por nós nessa noite, Senhor, aqui onde nós estamos reunidos. Derrama o teu Espírito Santo sobre nós, ó Pai. Porque nós reconhecemos que somos falhos, que nós somos pecadores, ó Pai, e que nós não somos nada diante de ti. E que se não fosse por ti, ó Pai, nós não estaríamos aqui. Porque nós já teríamos sido consumidos, ó Pai, pela tua ira, por conta do nosso pecado. Mas se nós estamos aqui, é porque um dia o Senhor nos alcançou. É porque um dia a tua graça nos alcançou e nos encontrou e nos deu um novo destino. Pai, eu te peço, Senhor, usa-me, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. E que seja ministrado aqui essa noite a tua palavra e somente a tua palavra, Pai. E que nada que eu venha dizer, Senhor, segundo a tua palavra, Senhor, que eu não venha dizer nada que vá de encontro contra a tua palavra, Pai. Mas que eu venha dizer aquilo que o Senhor quer. Que a tua palavra seja ministrada em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bom, nós vamos falar essa noite sobre problemas. So, tonight we're gonna be speaking about problems. E aí eu quero começar perguntando, quem é que tem problema? And I want to start by asking, who here has problems? Quem aqui já teve ou está com problema? Who here had problems or is having problems right now? Seja no trabalho, seja na sua casa, seja... It may be in your work, in your house. Financeiramente, qualquer coisa. Quem tem problema, levanta a mão. It could be a financial problem. Who has problems? Lift your hands, please. É, dá pra ver que todo mundo aqui tem. I don't. Just kidding. Eu estava até pensando em perguntar se alguém aqui tem pouco problema. I was even wondering if I should ask if anyone here has not many problems. Porque eu tenho muito, então eu estou querendo compartilhar um pouco aí. Because I have a lot of them, so I want to share them with you. Então, se você não tiver muito problema e quiser pegar um pouco, fala comigo no final ali. Então, se você não tiver muitos problemas e quiser pegar um de mine, fala comigo no final e eu vou dar um pouco. E aí eu posso te dar alguns problemas aí. Aí é um problema aí. Você vê problemas. Aí, está vendo? Esse é um grande problema. Quase quebrou tudo. É um problema. É um problema. Pode. Uma semana? O salário é um cloro. Tá vendo? Causou um problema. A gente tem problemas. A gente tem problemas. Então, todos nós temos problemas. Então, todos nós temos problemas. Mas... O problema não é ter um problema. But the problem is not to have a problem. É ter vários. It's to have a lot of problems. Tô brincando. No, I'm only joking. O problema não é ter um problema. Mas é como nós estamos reagindo com ele. The problem is not to have a problem, but it's the way we react to the problem. Será que nós estamos nos importando mais com o problema? Nós estamos dando mais atenção para aquilo que nós não deveríamos estar dando? Are we giving more attention to something that we shouldn't actually be giving that much attention? Será que nós estamos dando mais importância para aqueles problemas que eles são sazionais, são temporários, são passageiros? Are we giving too much importance on problems that are just in a phase and season of our lives? E gastamos tanta energia naquilo que nós perdemos o foco do que realmente importa. And we waste so much energy on that, and we actually lose focus on what matters. Será que nós desperdiçamos todo o nosso tempo orando para Deus, pedindo para que Ele resolva os nossos problemas? Maybe are we asking God too much for Him to solve our problems? Será que nós estamos pedindo para Deus para que Ele resolva aquilo que para nós, aparentemente, é a causa de todos os outros problemas? Are we asking God, for Him to solve that something that's for us, it's the main cause of every problem and the whole problems that we have? Because have you ever thought about when you're going to speak to someone that just arrived in Ireland? What is the first thing that that person says to you? The first problem that that person has is lack of job. is to get the PPS number, is to get the visa. Everyone, everybody has been there once. E aí essa pessoa, ela começa a desesperar, ela começa a pedir ajuda em oração para que consiga alcançar esses objetivos. And then that person is starting to get desperate and ask for help to overcome that. E aí a gente ajuda em oração, a pessoa está na igreja, a gente está orando por ela, às vezes ela está tão cansada que ela não consegue nem vir. And we help in prayer, the person comes to church, sometimes she's even so, so tired that she can't even come to church, but we're here to help. Mas aí ela consegue o emprego, consegue o visto, consegue o PPS. But then the person finds the job, finds the PPS number, finds the visa and everything sorted. E logo um pouquinho depois, ela começa a faltar dos custos, ela não vem mais. And then, moments later, the person is not coming to the services anymore. E aí quando você vai conversar com ela, ela fala assim, é então, é porque eu estou cansado, eu estou trabalhando muito. And then you go to speak to that person, you're saying, what's going on? And that person say, oh, it's just, I'm so tired, I've been working so much. Ou meus dias de trabalho, eles estão conflitando com os dias do culto e eu não consigo vir. Or sometimes, the days that I'm actually working are the same days that I should be on the service, so that's why I can't come to church anymore. Esse não é só um exemplo, mas nós temos outros, por exemplo, pessoas que falam que o principal problema é não ter um carro para vir para a igreja. And that's just one of the problems, there's loads of them actually, there's people that say that they can't come to the church because they don't have a car. E aí quando a pessoa, ela consegue o carro, ela não volta nem para agradecer quem deu. And then when the person gets the car, the person wouldn't even come back to thank the one who gave the car to them. Irmãos, o problema não é você ter preocupações, você se preocupar com isso. The problem is not to be worried about these things. Mas o problema é você gastar muito tempo dando importância para aquilo que não tem que ser dado. But the problem is to spend so much energy and give too much attention to things that shouldn't have that much attention at all. Falando por mim mesmo, eu sempre gosto de, no meio da administração, dar exemplo da minha vida. So, like, talking about myself, whenever I'm preaching, I like to exemplify things with my own life. Porque nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Because we have to live what we're preaching. E quando eu cheguei aqui na Irlanda, logo no começo, para quem é casado sabe. So, when I arrived here in Irlanda, at the beginning, for whoever is married, you probably know what I'm going to say. Sou casado com essa mulher linda aqui, ó. He's married to that beautiful woman. Que nós vamos ter dois filhos. And they are going to have two kids. I'm feeling it. Jeremy. Quando eu cheguei aqui, irmãos. So, when I arrived here, brothers. Para mim, foi um peso muito grande. Para mim, it was such a weight. Porque eu já estava casado há um pouco mais de um ano. It was a lot of pressure, because I was married for more than a year. E a responsabilidade do cristão, do homem, ele é ser o provedor do lar. And the man's responsibility is to provide for their home. Mas foram quase dois meses, ou mais, eu não consegui emprego. But it was like two months or even more that I couldn't find the job. E eu saía, cheguei a andar 20, 25 quilômetros num dia entregando o currículo. And I got to a point where I was walking 20, 25 quilômetros a day, just delivering CVs. E eu não consegui emprego. And I couldn't find the job. E aquilo começou a me machucar. Mas eu estava gastando tanto tempo naquilo, e não confiando em quem iria prover. But I was wasting so much time on my problem, and not trusting the one who would provide for me. E aí, então, quando Deus me abençoou, eu consegui o emprego. So when God, He blessed me, and He gave me a job. Eu consegui três de uma vez. I found three at the same time. E aí, eu parei de vir para a igreja. Eu vinha de vez em quando. I would come once in a while. Ou quando eu vinha, eu vinha muito cansado, eu não prestava atenção. Não entregava o meu ser para Deus. And when I was here, I couldn't give myself to God because I was so tired. I couldn't even pay attention to what was going on. Eu cheguei a perder 25 quilos aqui. I got to a point where I lost 25 quilos. Agora já ganhei tudo de novo. Now I gained them all back. Mas para você entender, às vezes a nossa oração, nós achamos que um problema que nós temos, ele é responsável por todos os demais. E aí nós gastamos tempo pedindo para Deus para resolver aquilo. E quando Ele resolver aquilo, Ele vai continuar, a gente vai continuar tendo problemas. Mas o que eu quero falar com você nessa noite não é sobre problema de casa, não é sobre problema financeiro, problema de saúde. Eu não quero falar com você sobre isso essa noite. Mas o que eu quero dizer com você hoje não é sobre problemas de saúde ou problemas em sua família, não é sobre isso. Porque existe algo que você está esquecendo que é muito mais importante do que isso. E para começar, vamos ver o que Deus diz lá em Mateus, capítulo 6, verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia e o seu próprio mal. A palavra lá clara. Ela está dizendo, não se inquietais com o dia de amanhã. A palavra diz, não se inquietais aqui, irmão, é não se desesperar. To worry is to be desperate here. Sabe, não se desespere com o dia de amanhã. Então, não se desespere porque amanhã você vai ter um problema. Não se desespere porque amanhã você vai ter um problema. Não se desespere porque amanhã você vai ter que resolver aquele problema. E se você não tiver o dinheiro para pagar o aluguel, você está perdido. A Bíblia está falando, não se inquiete. Não se desespere com o dia de amanhã. Segundo, já basta cada dia o seu mal. Se você já tem um dia inteiro para se preocupar, por que você vai se preocupar com o dia de amanhã? Se você precisa matar um leão por dia, por que você vai se preocupar com o leão de amanhã, sendo que você não matou nenhum de hoje? Irmãos, quando nós fazemos isso, nós se preocupamos com o dia de amanhã, nós esquecemos de viver o hoje. Ou seja, vivo hoje, confiando que amanhã pertence a Deus. Então, o que eu quero dizer é, vive hoje hoje, confiando que Deus se mantém amanhã. E que Ele é o provedor. Vamos lá, segundo, é Provérbios capítulo 27, verso 1. Provérbios 27, verso 1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará à luz. Esse texto, ele é um texto interessante. E lá em Tiago capítulo 4, do verso 13 ao 17, ele vai explicar um pouco melhor essa passagem. E aí Tiago, ele começa a falar assim para aquelas pessoas que pensam no dia de amanhã. E aí James, ele está dizendo para aquelas pessoas que pensam no dia de amanhã. Sabe aquelas pessoas que falam assim, olha, amanhã eu irei para outra cidade. E aí lá eu vou fazer negócios. E aí eu vou ganhar, eu vou lucrar. E aí Tiago, ele responde assim, você sabe o que vai acontecer com você amanhã? E aí James, ele diz, você sabe o que vai acontecer com você amanhã? O que é a nossa vida? O que é a vida? Ele fala assim, pois somos como a neblina que aparece e logo se dissipa. Porque nós somos como o Deus. Abre a perda para mim, James. Ao invés de dizermos isso, devemos dizer, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo pela sua vontade. Então, ao invés de dizer que vamos fazer isso ou aquilo, devemos dizer que se Deus aprova, nós vamos fazer isso ou aquilo pela sua vontade. O que nós aprendemos aqui? Então, o que nós aprendemos aqui? Que nós devemos viver planejando o dia de amanhã, conforme a vontade do Pai. Que nós devemos aprender planejando o dia de amanhã, conforme a vontade do Pai. Que nós devemos viver colocando a nossa vida nas mãos do arquiteto que planejou a nossa vida. Nós devemos viver pensando que, se realmente for da vontade de Deus, Ele fará. Nós devemos viver pensando que, se é a vontade do Pai, Ele fará. Nós devemos viver confiando que é o Senhor que providencia as coisas para nós. Nós devemos viver confiando que o Pai é o Pai que provida em nossas vidas. Enquanto eu estava estudando essa mensagem de hoje, Deus trouxe ao meu coração a história do jovem rico. Deus trouxe ao meu coração a história do jovem rico. Nós não vamos abrir, vamos ler os versos, porque são bastante, mas se você quiser anotar na sua casa, você pode ler. É Mateus capítulo 19, do verso 16 ao 22. E essa passagem, ela fala sobre o jovem rico. E talvez você já deve ter escutado diversas pregações sobre isso. E provavelmente você já ouviu muitas pessoas pregando sobre isso. Mas enquanto eu meditava nessa palavra que Deus colocou no meu coração, Deus, Ele me lembrou essa história. Mas enquanto eu estava pensando sobre essa palavra que eu compartilhei com vocês hoje, Deus trouxe essa história para o meu coração. Então eu comecei a meditar, lendo essa passagem, comecei a tentar entender o que Deus queria me dizer. Então eu estava lendo esses versos e tentando entender o que Deus queria falar para o meu coração. E se você olhar para essa passagem, você vai ver que Jesus pregava do outro lado do Jordão. E se você olhar para essa passagem, você vai ver que Jesus pregava do outro lado do Jordão. E que daí eles trouxeram as crianças e Jesus os abençoou. E aí Jesus começou a ensinar sobre o divórcio. E no meio de tudo isso aparece um jovem. E aí ele fala assim para Jesus, Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E aí Jesus responde assim ó, de bom só tem uma coisa. E aí Jesus diz, bom, só tem um que é bom. Guarde todos os mandamentos. E você terá a vida eterna. Mas naquele momento o jovem então ele questiona a Jesus e ele fala assim, tá, mas quais são eles? E aí Jesus responde para ele, não matarás. E Jesus começa a dizer na lei, não matarás. Não falarás falso testemunho. Não dar uma testemunha falso. Não adulterarás. Não amarás a Deus e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Amarás a Deus e amarás o seu próximo como a ti mesmo. E aí aquele jovem responde para Jesus e fala assim, tá, mas isso aí eu já faço. Acho que na hora que ele recebeu aquela resposta ele falou assim, já era, consegui. E aí Jesus testando o coração dele, ele fala assim, tá, então pega tudo o que você tem. E aí Jesus testando o coração dele, ele fala assim, tá, então pega tudo o que você tem. E aí Jesus testando o coração dele e ele disse, ok, você faz isso, ok, então pega tudo o que você tem. Vende. E dá aos pobres. E aí você me segue. E aí no último verso, verso 22, a Bíblia diz, E aí ele diz que o jovem, então ele se entristece e ele vai embora. E aí no último verso, verso 22, ele diz que o jovem, ele é realmente, realmente sad about the answer of Jesus. E aí ele left, ele went away. Talvez quando aquele jovem recebeu essa resposta de Jesus. So when that young guy, he got that answer from Jesus. Ele pensou no dia de amanhã. He thought about tomorrow. Ele pensou assim, o que será de mim amanhã? He thought, what am I doing tomorrow? O que será de mim se eu vender tudo o que eu tenho? What am I going to do if I sell everything that I have? Quais são os problemas que eu vou ter que enfrentar por conta de perder a minha riqueza? What are the problems that I'm going to face if I don't have any money? Porque como a Bíblia diz, ele fala que ele tinha muitas propriedades e ele se entristece por isso. Because the Bible says that he had many properties and he was said to be able to sell it, to have to sell it. Como vai ser a minha vida sem tudo isso? So how my life is going to be without all of this? Ah, eu vou passar necessidade. How I'm going through necessities. Ah, eu vou passar fome. Oh, I'm going through, I'm going to starve. E aí naquele momento ele sai. And then he leaves. Só que eu não sei se você entendeu, ele estava pedindo como ter a salvação para o Salvador. So it's, I don't know if you understood, but he was asking how to get salvation from the Savior. Ele estava na frente do próprio Salvador, falando, Senhor, como que eu faço para ter a salvação? He was in front of the Savior saying, how do I have salvation in my life? Mas ele não estava com o coração aberto para receber a salvação. Ele estava preocupado com as suas propriedades. Ele estava preocupado com o dia de amanhã. Ele estava preocupado com o dia de amanhã. E não com o dia de hoje. E não com o dia de hoje. Sabe, talvez se ele tivesse esperado um pouco. Talvez se ele tivesse esperado um pouco. Ele teria contemplado a salvação pelos seus próprios olhos. Ele teria contemplado a salvação sendo vencida, concretada na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Ele teria contemplado a salvação sendo vencida, concretada na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Quando Jesus olha para os céus e diz assim, Pai, está consumado. Quando Jesus olha para os céus e diz assim, Pai, está consumado. E aí ele entrega o seu Espírito e logo no terceiro dia ele ressurceita. E aí ele entrega o seu Espírito e no terceiro dia ele volta para a vida. Se ele tivesse esperado um pouco mais. Ele teria visto a salvação com os próprios olhos na cruz do Calvário. Ele teria sido capaz de ver a salvação com os seus próprios olhos. E aí eu te pergunto, como que você está lidando com aquilo que Deus tem te pedido? Então eu quero te perguntar, como você está lidando com o que Deus está te perguntando? Você está com medo de dar pensando que amanhã você não vai ter como sobreviver? Você está medo de dar porque você está pensando que amanhã você não vai ter como sobreviver? Já pensou se Abraão tivesse pensado no dia de amanhã na hora de entregar o seu Isaac? Já pensou se ele não tivesse confiado que o próprio Deus ia providenciar o Cordeiro? Você pode imaginar o que ter acontecido se ele não confiaria com o que Deus tem te pedido? Então você está confiando que ele é fiel? Você está confiando que ele é fiel? Ou você está com medo do dia de amanhã? Ou você está com medo do amanhã? E aí, e se eu te falar que os nossos problemas, eles nem são tão importantes assim? Sabe, a nossa falta de casa, a nossa falta de emprego, nosso problema financeiro, nosso problema de saúde, ele nem é tão importante assim com o que eu vou falar Quando nós não temos uma casa, quando nós não temos problemas financeiros, isso não é tão importante como nós pensamos Sabe por quê? Porque todos esses problemas, eles são temporais e passageiros E a Bíblia diz que se nós confiarmos nele, todas essas questões seriam resolvidas Veja o que a Bíblia diz lá em Salmos 23, o verso 6 Se nós confiarmos em Deus, ele cuida de nós Ok, mas então se esses não são o nosso maior problema, qual é? Ok, mas se esses não são nossos grandes problemas, então o que é? Qual é o nosso verdadeiro problema? O nosso verdadeiro problema é que está escrito lá em João, capítulo 3, verso 19, e diz O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más O real problema de nossas vidas É que nós amamos mais as trevas do que a luz O real problema de nossas vidas é que nós damos mais importância para os problemas temporais do que a cruz do Calvário Nós nos importamos muito mais com o dia de amanhã do que a própria cruz Deus, ele nos criou a sua imagem e semelhança Ele nos criou para ter um relacionamento Ele nos criou para ter uma relação com ele Mas por conta do pecado nós quebramos a lei de Deus Nós quebramos o relacionamento com Deus Nós amamos mais as trevas do que a luz Nós amamos mais as trevas do que a luz E nós perdemos a conectividade com Deus E por isso nós causamos o nosso maior problema E por isso nós criamos o maior problema da história da humanidade O maior problema da história da humanidade Que é perder a vida eterna Que é perder a vida eterna Perdemos o relacionamento com Deus Nós perdemos a vida eterna que ganhamos de Deus Tudo isso por conta do pecado 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 E por que isso é o maior problema que temos E por que isso é o maior problema que temos E por que esse problema é o maior problema que temos Que nós enfrentamos Porque esse problema não pode ser resolvido por mãos humanas Porque esse problema não pode ser resolvido por mãos humanas Esse problema não pode ser resolvido por mim ou por você Esse problema não pode ser resolvido por mim ou por você Sabe por que no Antigo Testamento os sacrifícios de cordeiro eram feitos com cordeiros novos e sem defeito algum? Do you know why in the Old Testament when the sin was made someone had to sacrifice a new perfect lamb with no sin at all no defaults porque para Deus tem que ser algo puro because for God it has to be something pure algo que ele se agrade something that will please him e o nosso problema é que nós não temos mais a vida eterna e o nosso problema é que nós não podemos resolver esse problema de ganhar a vida eterna pelas nossas mãos porque nós somos pecadores nós somos sujos e nem se a gente pegasse os maiores homens desse mundo os mais santos nós não conseguiríamos pagar o preço que foi pago na cruz do Calvário e foi necessário que ele o único cordeiro santo sem pecado viesse a essa terra e morresse numa cruz do Calvário por mim e por você para te dar a vida eterna veja o que a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2 verso 6 ao 8 veja o que a Bíblia diz nos Filipenses pois ele subsistinto em forma de Deus não julgou como usurpação a ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana o que nós temos que ter em mente primeiro nós pecamos contra Deus nós perdemos a vida eterna por conta do pecado e nós não conseguimos resolver isso por nossas mãos e nós devemos ter a consciência manter em consciência que nós somos o templo do Espírito Santo porque o único jeito de conseguir a vida eterna novamente foi através de Jesus Cristo ele é o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao Pai se não for por ele ele o próprio Deus se humilhou em forma humana e morreu numa cruz do calvário por nós nós temos que ter isso em mente isso é o que nós temos que lembrar todos os dias a cruz do calvário e não se preocupar com o dia de amanhã e não se preocupar se você vai ter ou não o dinheiro para pagar o seu aluguel não estou falando que você não deve trabalhar irmãos você sabe que você tem mas eu estou falando que você não deve colocar as suas preocupações nisso de forma com que você esqueça a cruz do calvário por isso eu afirmo novamente os nossos maiores problemas eles não são a falta de emprego problema de saúde ou financeiro o seu problema o seu problema é que você estava perdido e ele te encontrou com a cruz do calvário e ele te deu um novo destino que é a Jerusalém celestial sabe você não tinha uma casa para viver hoje mas ele foi aos céus para preparar a morada eterna para você é com isso que nós temos que gastar os nossos dias isso tem que estar cravado em nosso coração para quando as pessoas perguntar mas nossa você não está preocupado com esse problema você vai falar sim não porque o maior problema que eu tinha era perder a vida eterna e foi conquistada na cruz do calvário isso nós temos que estar tendo no nosso coração não a preocupação do seu dia a dia mas sim manter a sua casa o seu templo do Espírito Santo em condições para a habitação de Deus porque quem tem que estar sentado no trono do seu coração é Jesus Cristo e não os problemas as preocupações o dinheiro Jesus Cristo e aí assim você vivendo desse jeito você vai poder testemunhar para as pessoas que você criou num salvador verdadeiro você não tinha casa para viver hoje mas Deus te deu uma vida eterna João 16 33 eu gosto muito desse texto eu já ouvi várias vezes pessoas falando assim no final tem desbomânimo porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer não é isso que a Bíblia está dizendo sabe por quê? porque primeiro Jesus não está falando aqui sobre os nossos problemas as nossas preocupações as nossas dificuldades do dia a dia ele está falando de uma única coisa quando ele diz assim tem de bom ânimo porque eu venci o mundo ele está dizendo eu venci a morte de Deus salvação novamente ele está dizendo eu venci o mundo eu venci Satanás eu pisei na cabeça da serpente algo que você não poderia fazer sabe quando Jesus ele diz assim tem as paz em mim porque no mundo vocês vão ter aflições é claro que Jesus ele sabia o que nós íamos estar passando todos os dias ele sabia que nós íamos ter problemas com emprego problemas com moradia financeiro de saúde e é engraçado que ele fala assim no mundo tereis aflições ele está querendo dizer assim enquanto você estiver no mundo você vai passar por isso quantas vezes você já não procurou emprego quantas vezes pelo menos o pessoal que mora na Irlanda já procurou casa isso é algo que acontece porque é temporário isso acontece porque faz parte do mundo ou seja você pode conseguir uma casa hoje um trabalho hoje e daqui uma semana você precisar disso de novo ou daqui um mês ou daqui um ano ou em dez anos mas isso vai acontecer novamente mas é legal que Jesus termina dizendo mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo entenda Jesus está falando para você assim olha eu te dei a morada eterna eu paguei com preço precioso aquilo que você não poderia pagar com a sua vida você precisa lembrar disso todos os dias da sua vida Jesus venceu o que nós não poderíamos vencer sozinho Jesus overcame o que não poderíamos sobrecar por nós porque ele é o Cordeiro Santo Imaculado sem pecado que morreu carregando sobre a cruz do Calvário todas as nossas dores e enfermidades que morreu o peso que nos traz a paz estava sobre ele mas ele jamais pecou ele sempre foi puro e santo é isso que você tem que guardar no seu coração a sua vida ela foi paga com preço de sangue precioso isso está escrito lá em atos 20 28 não precisa abrir você foi comprado com sangue precioso pago à vista não foi parcelado não foi de uma vez será que você entende que a sua maior preocupação não é o dia de amanhã será que você entende que aquilo que você tem que se preocupar é ser grato a Deus pela salvação será que você entende que você precisa viver uma vida agradável aos olhos de Deus será que você entende que você precisa viver uma vida pautada na palavra do Senhor e aí quando as pessoas olhar para você elas vão ver que realmente você é uma testemunha de Cristo irmãos entenda eu não estou querendo dizer que os seus problemas não valem nada para Deus não é isso ele se importa com você é claro que tudo aquilo que você pedir em nome de Jesus para Deus se tiver em concordância com aquilo que Deus quer e planejou para sua vida ele fará mas não é isso que você tem que se preocupar todos os dias todos os dias quando você acordar você tem que lembrar que você foi comprado com sangue você já tentou imaginar que loucura o próprio Deus se despida da sua glória e vir para a terra para morrer por você sabe ele carregou todas as suas dores os seus pecados você pecou contra ele mesmo assim ele te amou de uma forma tão grande que ele morreu numa cruz por você feche seus olhos eu quero que você fale com Deus neste momento fala para Deus pai se eu tenho me preocupado com tudo isso Senhor esquecendo da tua cruz se eu tenho me preocupado com tudo isso esquecendo que o Senhor me comprou com preço de sangue me perdoa se eu tenho colocado as preocupações no meu coração no trono do meu coração ao invés de deixar o Senhor sentado no trono me perdoa pai a Bíblia diz assim depois que Jesus toma o vinagre na cruz do calvário Jesus on the cross after he drinks the vinegar ele diz assim está consumado então ele entregue o seu espírito a Deus comece a imaginar esse momento na cruz Jesus ele diz está consumado Jesus está dizendo assim pai foi pago o preço que precisaria para ele ser salvo o preço foi pago o preço que você não poderia pagar com suas mãos eu paguei por ti ele venceu a morte por você irmãos o preço que estava sobre ele naquela cruz do calvário é o que nos traz a paz e a liberdade hoje e a palavra diz que ao terceiro dia ele ressuscita e que ele deixa o Espírito Santo como um consolador da sua igreja e o consolador ele mora dentro de nós e hoje ele está sentado aos céus com a morada pronta para você para te receber de braços abertos eu não sei se você parou para pensar mas o último suspiro dado na cruz do calvário hoje ele está vivo dentro de você Jesus está em você vamos adorar o Senhor juntos so let's worship him together